Valendo um VIP, quem, só de vocês escreverem no chat, vai aparecer o link de vocês na tela, quem acertar de primeira, de primeira tá vifado, não, de primeira não, né, que a gente vai, vamos a primeira pra testar, tá, eu vou desenhar aqui com as minhas habilidades desenhistas, tá, obviamente, eu tenho muita habilidade desenhista, e quem acertar venceu, é simples, entendeu, vamos começar? Vamos lá, gente, tá, uma dica, é, é sonoro, tá, é uma coisa sonora, tá, e, digo mais, é uma coisa que, né, tem possível ligação com leite, tá, com leite, tá, Possível ligação com leite, e digo mais, é, o, 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 ele tem um vocabulário, bezerro, Jô, você sabe reconhecer o artista, Jô, sabe reconhecer um cara que tem talento pra arte, né, bezerro, gente, ué, por que que você está me xingando? Gente, bezerro, gente, tá claro que é um bezerro aqui, pô, isso aqui tá claro, óbvio, quem que não consegue enxergar um bezerro? Aí, aí, gente, ó, ó, olha aqui, ó, bezerro, bezerro, igual, é a mesma coisa, tá, vamos lá, Juju, é a primeira, né, Que tem pontos aí, vamos pra próxima? Valendo um VIP! Parece você, parece seu pai desempregado em casa, igual um boi, Boisão com a barriga pra cima, já temos a Juju com 49 pontos aqui na nossa tabela, Muito comum, tá, é um item, item, muito comum, tá, na região ocidental desértica, região desértica, É um item muito comum na região desértica, tá, região do deserto, tá, lembrando, região que não tem muitas pessoas, Que tem famílias isoladas, família isolada, é um item que é utilizado, tá, geralmente, Em regiões não povoadas, e tem que ter força pra manusear este item, geralmente, em massacres, e... Serra elétrica! É uma serra elétrica perfeita, tá, Zerpim, muito bom, muito bom, tá, O cara, gente, vocês tem que, ó, é o pensamento, entendeu, vocês tem que ouvir o que eu tô falando, Vocês não tem que ver o que vocês estão vendo na tela, entendeu, é a cabeça, é o mental, é o mental aqui, tá, Aqui é o mental, por que que vocês tá me xingando, cara? Deserto, pô, é, aquele filme lá, pô, do massacre da serra elétrica, pô, É no deserto, o massacre da serra elétrica, ele acontece no deserto, no meio do nada, entendeu? Vocês tem que, ó, pelo amor de Deus, a dica tá, eu tô falando todas as dicas, pô, vamos lá, o próximo item, Facilitarei, tá, facilitarei bastante, vocês tem que ter muita atenção, tem que ter muita atenção agora, Valeu, BJ, valeu pelo sub, muita atenção, tá, vou facilitar, gente, isso aqui que eu vou desenhar é uma coisa que tem em quase todos os dias do cotidiano de vocês, tá, Isso aqui que eu estou desenhando, tá, é literalmente o que vocês estão vendo, é literalmente o que vocês estão vendo, é literalmente o que vocês conseguem ver, Isso aqui que eu estou desenhando, isso aqui que eu estou desenhando, é literalmente o que eu estou desenhando, é literalmente, pensa, gente, Pensa, 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 o que eu estou fazendo aqui, gente, na tela, gente? Tá na tela, pensa, gente, pensa, tá na tela, está na tela, eu estou fazendo agora, gente, o que eu estou fazendo agora, gente? Tá na tela, tá na tela, Meu Deus, como tem gente burra na internet Meu Deus, vocês são animais Vocês são animais Vocês são animais, gente Meu Deus Desenhista Eu estou desenhando a live Eu estou desenhando a live Desenhista, gente Pelo amor de Deus, como tem gente burra, gente Eu estou desenhando a live Desenhista Que isso, Galáxia Muito obrigado, Japinha Pela Galáxia Que isso, meu parceiro do Roblox É nóis, moleque Valeu, molecote Entendeu, gente Por que vocês estão me xingando e me mandando interrogação Gente, desenhista Eu estava desenhando a live que vocês estavam assistindo Desenhista Vocês queriam que eu desenhasse o que? Um desenhista? Eu não vou facilitar, não Eu não vou facilitar, não Não estou entendendo essa interrogação Vocês que não tem psicológico para Né? Pelo amor de Deus Calma aí, eu não sei o que coisa é essa aqui, gente Deixa eu ver aqui Vou descer esse negócio que eu não sei Não posso falar, né? Ah não, eu sei sim Eu sei sim, eu sei sim Gente, eu vou dificultar, tá? O próximo item Tá? É um item difícil Completamente difícil Tá? Prestem bem atenção O que é que tem aqui na tela? Hã? Temos aqui Uma mesa Ou não é uma mesa? Hã? E aqui em cima Temos um Pode ser que seja o que não seja Né? Um Não sei Né? E aqui em cima desse um Não sei Temos um Não sei E aí Aqui Temos um Pá pá Não sei E aí Aqui em cima do não sei Temos um possível não sei Né? Ou seja Um Não sei Né? O que é que é isso aqui, gente? O que é que é isso? O que é isso? E aí Desse não sei Desse outro não sei Temos um Ó E aí Pingou No não sei Pingou umas coisas que não sei Isso tá óbvio Tá óbvio Aqui tá óbvio, gente Tá óbvio, gente Chantilly Chantilly Você sabe reconhecer o Chantilly no bolo Muito bom Alguém que sabe reconhecer os meus desenhos Você é brabo, SMK? Você é brabo, moleque? Chantilly, pô O cara sabe reconhecer Nada a ver Nada a ver Parece Porra Parece Desativo Nightbox O Night Cara, como assim, gente? É o Chantilly, gente Pelo amor de Deus Gente Vocês que estão com dificuldade de acertar as coisas Eu tô facilitando Tá na tela Tá óbvio Tá óbvio a parada Eu tô facilitando o máximo que eu posso Se vocês continuarem com essa dificuldade Não vai dar pra continuar a parada Eu não vou facilitar mais do que isso Vou ficar até um pouco maior aqui Não vou facilitar mais Não vou facilitar mais Eu tô facilitando demais já Tá tudo horrível o que você tá fazendo Horrível é ter o pai desempregado E você assistindo o live, né? Vamos lá O próximo O próximo item Pode ser que não seja item Pode ser que seja Né? Uma ação Né? Ou não seja uma ação Pode ser que seja alguém Pode ser que seja um Preste bem atenção, hein? Preste bem atenção Preste bem atenção Preste bem Atenção Gente, tá óbvio Tá muito óbvio, mané Tá muito óbvio Tá muito óbvio Tá muito óbvio Meu Deus Cuidar Cuidar Eu, tigrão Eu cuidando do tigrão O desenho óbvio O Davi Souza Soube interpretar Interpretação Essa live é interpretação É interpretação Você soube Davi Davi, parabéns, irmão Interpretação Parabéns, Davi Por que vocês estão me xingando, gente? Cuidar Cuidar Eu cuido do meu cachorro Do verbo cuidar Eu cuido, tu cuidas Nós cuidamos Cuidaremos O cachorro Sendo, né? Alisado Na cabeça dele Carinho É carinho Meu amigo Cuidar é cuidar É carinho também é cuidar Tá? Carinho também é cuidar Tá? Você que não entende de carinho Não entende de cuidar Vamos lá Davi Souza Com 51 pontos Vencendo O próximo Uma parada simples, tá? Acontece muito Isso aqui acontece muito Sabe aonde? Em Brasília Quando dá uma merda Em Brasília Acontece muito Tá? Preste bem atenção Preste bem atenção Preste bem atenção Preste bem atenção Tá? Isso é uma coisa Que acontece muito Em Brasília Preste bem atenção Preste bem Atenção Pre... Como que ele acertou? Como ele acertou, cara? Como que ele acertou Que era uma banana Que o cara ia escorregar? Também eu sou Seu desenho também Meus desenhos É realismo também Meu desenho Meu desenho É realismo Eu sou muito bom Eu sou muito bom, cara Puta Pelo amor de Deus Valeu pelo Sam e Gabi Valeu, Raja Realismo, pô Não tô entendendo As interrogações, gente Você está meio agressivo hoje, né? Acho que eu vou botar um, né? Chat pra sub aí Tô sentindo uma agressividade Muito grande comigo Vamos lá Isso aqui aconteceu Aconteceu recentemente Tá? Isso aqui aconteceu recentemente Em um lugar Tá? Quem gosta de RP Vai saber Pô, é essa? Como que o cara sabe, cara? Como que o cara sabe? Eu não vou falar mais nada Não, não Tá de hacker esse cara Eu não vou falar mais nada Não vou falar mais nada Não vou falar mais nada Vou ficar quieto Não vou dar nenhuma dica Preste bem atenção Nos meus movimentos Preste bem atenção 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 Nos meus movimentos Tá óbvio já, tá? Tá óbvio já Gente, tá óbvio Tá óbvio, gente Gente, tá óbvio Gente, tá óbvio Gente, tá óbvio, gente Cobra coral Cobra coral Muito bom, William O cara sabe reconhecer Uma cobra coral, cara Né? Pra quem não entende O que é cobra coral É uma cobra Que tem a ver Com várias cores, né? Vamos pro próximo? Esse aqui é mais difícil, tá? Esse aqui é mais difícil Preste bem atenção, hein? Tomei bando de TikTok Por Conteúdo na original Olha que desgraça Eu sendo original Preste bem atenção Preste bem atenção Pau Pau, pau, pau Pau nelas Pau Calma Acredite se quiser É as pernas dele aqui Acredite se quiser E aí, gente Tá óbvio Gente, tá óbvio Tá óbvio Tá óbvio 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 Gente, tá óbvio Gente Gente, tá na tela De vocês Não precisa Não tem dificuldade Não é parkour Não é parkour Gente, tá óbvio Tá na tela O que que vocês estão vendo, gente? Gente, tá óbvio Isso tá na tela Está na tela Mural Tem três muros E tem pessoas Andando em cima do muro Mural, gente Mural, meu Deus Tem gente que é burra na live Que não consegue ver o muro E aí raciocinar Porra, gente Mural, cara Mural é isso, cara Cara Aí Mural Mural Só que a diferença é que os caras Estão andando em cima do mural Mural é isso, gente É muro É muro desenhado É mural Inacreditava o quê? Oxi É muro desenhado Mural, pô Porra Pelo amor de Deus, pô Difícil, cara Difícil fazer live Sério mesmo Sério mesmo, cara Difícil, cara Com vontade até de parar, cara É muita gente burra na internet Muita gente burra Não consegue raciocinar Não, limitado não Limitado não Gente, isso aqui Isso aqui acontece muito Isso é uma coisa muito diferente Tá? É uma coisa Que poucas pessoas vão entender É uma coisa Que tipo assim Tem que ter cérebro Pra raciocinar e saber isso aqui que eu tô fazendo Isso aqui é uma coisa, gente Que não é qualquer um que vai conseguir Não é qualquer um Que vai conseguir, gente Isso aqui Tem que ter sabedoria Tem que ter destreza, gente Tem que ter destreza, gente Pra saber isso aqui Isso aqui tem que ter destreza Tem que ter destreza Pra adiviar isso aqui Gente Isso aqui, gente Isso aqui Gente, é detalhe Isso aqui é detalhe Isso aqui é detalhe, gente Isso aqui é detalhe, gente Isso aqui Isso aqui Isso aqui é detalhe Desconectar Bravo O cara reconheceu o computador fora da tomada Era o detalhe A tela girando Mostrando que tava desconectado o computador A tela girando Quem tem PC sabe Que quando tá desconectado Quem tem PC sabe Bravo Você é brabo de bala O único que consegue enxergar O que todo mundo Que ninguém consegue enxergar Um cara que tem cérebro Porque a rapaziada aí é muito burra Bravo Você é brabo, moleque Eu não tô entendendo as interrogações, pô Desconectar Desconectar Desclamada Porra Tá óbvio, pô Vocês que não sabem, gente Fica querendo Pô Pelo amor de Deus Não vou facilitar mais não Vou facilitar mais não Eu vou começar a dificultar a partir de agora Eu vou começar a dificultar Ó Ó Ó o visão Pelo amor de Deus Vamos lá, gente Presta atenção, hein Presta atenção Tá óbvio Cara, tem que ser uma Tem que ser um animal Pra não acertar, cara Tá óbvio, pô Tá muito óbvio Nem era pra mim estar desenhando mais aqui Ó É detalhe É detalhe Aqui isso aqui é tudo detalhe, gente Isso aqui é tudo detalhe Marshmallow O fogo no meio Os banquinhos em cima E o graveto ali, ó Pra botar o marshmallow Pô, tava óbvio Tava muito óbvio O cara Jamelão Você é pica, moleque Você sabe reconhecer um machinelo Quando você vê um Você é pica, moleque Você é pica Você sabe a parada O moleque sabe Você sim Rapaziada do chat aí, ó Não entendi nada Mas você entende, moleque Você é pica Pica O cara é pica, gente Precisamos de mais gente assim Igual o Jamelão Por isso que ele já veio com o nome de Jamelão Que ele entende de machinelo, né Mas Chamelão, né Ah, não tô entendendo Por que você está bravo comigo Cara Marshmallow, pô Péssimo por que, gente Olha o graveto ali Os marshmallows em volta do fogo Caralho Vamos lá Temos duas opções aqui Esse aqui eu não sei como que desenha, tá Esse aqui eu admito Que é um que eu não sei Já vou admitir aqui Não sei tanto esse Tá Mas eu vou tentar aqui Acho que é mais ou menos assim, ó É mais ou menos assim Se eu não me engano Esse aqui ficou meio estranho Vamos fazer outro Mais ou menos assim, ó Eu acho que é assim, cara Se não me engano Cara, isso aqui tá meio estranho, ó Incenso! Boa, moleque! Incenso! Caraca, o moleque sabe, porra O moleque sabe, porra Quando o moleque vê o incenso O cara é bravo Que rola, cara? É um incenso isso, cara Você que é burro, cara Rola onde? Tá pensando em piroca, porra Você que é... O cara pensando em pico Isso aqui é incenso, animal Cilindro Que cilindro? Sabe de nada? Incenso, porra Aqui, ó Pelo amor de Deus Igual Aqui, ó Incenso, ó Eita, cara O incenso? Aqui, gente, ó Ó Igual, cara Aí, ó Até a boquinha dele aqui, ó Ó Tá louco? Vamos lá? Penúltima! Penúltima chance! Tá? Foco Claramente uma rola Você que tá pensando em uma rola, palhaça Você que... Meu Deus do céu, cara Eu fiz um incenso claro Vamos lá Esse aqui é muito difícil, tá? Esse aqui é difícil Não vou saber desenhar Vocês vão ter que ter o tato desse aqui Vocês vão ter que pensar além Vai ter que pensar além, gente Vai ter que pensar além esse aqui, tá? Vamos lá, gente Vamos lá, gente Tá quase, gente Tá óbvio, gente Vamos, gente Vamos Vamos, gente Como que eu vou dar uma dica aqui, meu Deus? Esse eu admito que eu sou burro Mas eu não quero facilitar Isso aqui é curto Tweet, pensa de tweet Tweet! Vocês assistiram live Uma coisa curta tá rolando aqui Clipe Bravo Bravo Bravo, moleque Tá? O cara sabe Quando o cara sabe, o cara sabe Né? O cara... Quando o cara tem o tato da parada O cara tem Clipe Uma parada curta Clipe Né? Que tá óbvio Gente, vocês queriam que eu fizesse o quê? Gente, clipe era isso Vocês acham que era o quê? Clipe de papel É óbvio que eles pensaram em clipe, clipe Não é? Horrível aonde, pô? É óbvio que era esse tipo de clipe Não, 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 não Se você fazer clipe de papel Eu nem faço Isso aqui é difícil, tá? Isso aqui é difícil Imagine Um local Um local vasto E objetivo Um local com abundância Um local com abundância Mais abundância do que a bunda da sua mamãe Um local Abundante Um local abundante Um local abundante Um local abundante Com muita abundância Um local abundante E nesse local Existe uma coisa Apenas uma coisa O local Tirolesa! Gênio, moleque! Gênio! E tava óbvio Aqui o mar Atirou o Leza Não tava, gente? Não tô entendendo essa interrogação Porra! Quer saber, cara? Vou parar aqui Não vou continuar, não Ninguém entende minha arte, não Tá? Ninguém consegue entender minha arte Não vou ter que ficar fazendo mais nada, não Se eu entendesse minha arte Eu ia continuar Ninguém entende minha arte, pô? Rapaziada! Eu acho que eu nunca falo isso Mas eu queria pedir pra vocês Pô, me segue na Twitch Tá? É onde as lives Onde tudo isso aqui acontece É a minha live principal Eu queria ser o primeiro da Twitch Será que um dia eu chego nisso? Sei lá Eu queria dar um futuro pra minha família Incrível Mas sem vocês eu não sou nada Se vocês puder Tentar curtir a live Na Twitch Que é a plataforma principal Me segue Me ajuda Me ajuda Eu quero Eu quero Eu quero Tchau, tchau.